Bem, então na linha com a gente aqui, nós vamos direto a, até gente já tinha anunciado aqui que o governo do estado tava entregando quase oitenta ambulâncias pra município do Paraná. Um dos municípios que foi beneficiado é o município de Grandes Rios. Tá na linha comigo aqui um parlamentar, um deputado, deputado Mauro Moraes, e eh o município beneficiado é Grandes Rios, ele conseguiu viabilizar uma ambulância ali pro município de Grandes Rios. Deputado, primeiramente, bom dia. Bom dia, Biribal, uma honra, uma satisfação eu poder estar falando com você. Primeiramente, agradecer ao povo aí de Grandes Rios, que através do grande vereador em Ambrósio, me deu apoio, nós agora estamos retribuindo esse apoio, mandando uma ambulância novinha para o município de Grandes Rios. Agora, essa ambulância, quando a gente fala em ambulância, investimento na saúde, é principalmente que a gente, às vezes, tem observado a dificuldade que nós estamos enfrentando em saúde em todo o Brasil, então, qualquer investimento na área de saúde é sempre importante, né, deputado? E pode ter certeza, Biribal, que essa ambulância é o comecinho do reconhecimento, através do vereador Ambrósio, que é um lutador aí pelo centro de Grandes Rios, nós vamos fazer muito mais ainda na saúde em outras áreas também. Agora, é importante também a atitude do prefeito do município, porque, mesmo o Mauro Moraes não sendo lá o deputado, né, o principal deputado, deputado que representa o prefeito, mas o prefeito também dando essa abertura pra todos aqueles que tiveram votos em Grandes Rios, poder colaborar, poder ajudar, eu acho que isso é importante, né? Exatamente, né, Biribal? Eu acho que independente de ter o mando político ou não, eu acho que nós devemos reconhecer aqueles eleitores que confiaram, né, no deputado Mauro Moraes e, juntamente com outros deputados que foram bem votados, né, dar sua parcela de contribuição ao município de Grandes Rios. Eu gostaria que todos os outros deputados fizessem como eu, mandasse alguma coisa pra Grandes Rios que, efetivamente, seria bem melhor. O deputado tem representado aí vários municípios do Paraná, né? Ah, com certeza, né, eu acho que todos nós estamos deputados do estado, né, e não só de um ou dois ou dez municípios, então nós temos que atuar de maneira geral, é o que eu sempre tenho feito, por isso que nós somos aí o único político no Paraná em nove eleições seguidas. Exato. E o valor dessa ambulância aí, o deputado, tem pra gente? Eu acho que é em torno de cento e quarenta, cento e sessenta mil reais. Exato, exato. Mais algum recado pra região ou sobre a entrega desse veículo? Fica à disposição, deputado. O que eu quero dizer a todo o povo aí, nós também estamos preocupados com a segurança da cidade de Grandes Rios, o governador já autorizou, através de reiteradas solicitações nossas, como o presidente da comissão de segurança, para que se compre mais mil viaturas pra polícia militar, pra polícia civil, para que nós possamos dar reforço aos nossos policiais que já estão se preparando, mais três mil PMs estão se preparando na escola de formação de soldado e juntamente com os mil veículos que nós vamos comprar com essas viaturas, nós vamos trazer mais paz e segurança, não só pra cidade aí de Grandes Rios, como pra todo o Vale do Ivaí e todo o estado do Paraná. Exato, agradeço aqui pela participação, parabéns aí pelo trabalho, qualquer recado aqui da região Vale do Ivaí a gente tá à disposição, tá bom deputado? Valeu amigo Berimbau, pode contar sempre com a gente, é isso aí foi o comecinho, nós ainda vamos ajudar muito o município de Grandes Rios e região. O prefeito tá na linha com a gente agora também, acho que é o prefeito Toninho Santiago, prefeito Toninho, primeiramente bom dia. Bom dia Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Agora Toninho, a gente até falava com o deputado Mauro Moraes aqui, porque o Toninho eleito prefeito do município de Grandes Rios, sem intriga com ninguém, o que na verdade o objetivo é administrar o município, então se o vereador Ambrósio, deputado Mauro Moraes, que não é o deputado que tem um mando lá no município, tá ajudando, o Toninho faz questão de destacar todos aqueles que estão ajudando o município, então é importante esse reconhecimento mesmo, né Toninho? Então Berimbau, a gente tem que só agradecer ao vereador Ambrósio, né? E o deputado Mauro Moraes, mas essa aquisição para o município de Grandes Rios, mais uma ambulância que está atendendo o município de Grandes Rios, para atender os pacientes de Grandes Rios. Agora a ambulância vai ter ali no município de Grandes Rios, uma função importante ali, porque é mais um veículo para o transporte de pacientes e para o atendimento também de uma emergência, né? Então Berimbau, você sabe que a gente tem que atender a população aí de Grandes Rios, a gente foi um, já foi uma promessa de campanha que essa a gente dá uma, dá um suporte, é bom aí para a saúde de Grandes Rios, isso já foi uma promessa de campanha e a gente só tem que agradecer aí ao deputado, né? Que mesmo não sendo o mais votado aí no município de Grandes Rios, está nos presenteando com a ambulância aí nova zero que lá para o município de Grandes Rios. E agradecer também, não pode deixar de destacar também o vereador Ambrós, que está através dele que a gente conseguiu essa ambulância para o município de Grandes Rios. Agora, Toninho, quando você assumiu o comando da prefeitura de Grandes Rios, tinha algumas questões na saúde que estavam resolver, principalmente a aquisição de mais ambulâncias, então esse trabalho é desde a do início do mandato, até algumas pessoas foram maldosas, né? Ao falar sobre a saúde do município de Grandes Rios, mas a comunidade lá tem entendido, o pessoal que trabalha na saúde sabe a dedicação e a prioridade que a sua administração tem dado para a saúde, né? Então, Belebo, a gente recebeu bastante crítica no começo do nosso mandato, que a gente passou bastante dificuldade com falta de ambulância aí no município, mas a pouco a pouco a gente foi mostrando para a população qual que era o nosso objetivo, que era sempre atender bem a população de Grandes Rios na questão de saúde. Tanto que é hoje que a minha esposa que é secretária de saúde, a gente tá trabalhando junto em pró a população do Grandes Rios e que tiver o nosso alcance até o final do nosso mandato a gente vai fazer pela saúde de Grandes Rios. Exato, aí de Curitiba sobre essa ambulância, mais algum recado aí também para a comunidade de Grandes Rios, que é à disposição, prefeito? Então, quero só agradecer o apoio da população de Grandes Rios e dizer a ela que a gente tá chegando com mais ambulância nova para atender aí a população de Grandes Rios em geral e a gente torce que a população não precisa de ambulância, mas a hora que precisar, a gente estará à disposição aí para atender de maneira na melhor possível a população de Grandes Rios. Exato, prefeito. Obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Obrigado, senhor Bidimbal. Se o vereador Ambrosa estiver aí, dá pra gente falar com ele um pouquinho? Eu vou passar pra ele. Vamos falar também com o vereador Ambrosa direto lá da capital do estado na entrega desta ambulância para o município de Grandes Rios. Vereador Ambrosa, bom dia. Bom dia, Bidimbal, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, em especial a nossa cidade de Grandes Rios, que acaba de conquistar mais uma ambulância através do nosso deputado estadual Mauro Moraes, o deputado que eu apoiei em Grandes Rios, que a população me confiou as votações ao nosso deputado e neste momento o deputado tá mostrando pra nós o reconhecimento dos seus votos na nossa cidade e também o meu trabalho feito na cidade de Grandes Rios, as pessoas que me confiou em mim também, Bidimbal, no meu trabalho, prometi que eu ia ter empenho e compromisso com a nossa população e estou cumprindo, graças a Deus, os votos que recebi na urna. Agora Ambrosa, é importante a gente destacar que às vezes quando você tem um vereador, por exemplo, na oposição, né, o objetivo dele muitas vezes em alguns municípios aqui da região é atrapalhar, é dificultar, é torcer pra quanto pior, melhor. Mas o trabalho da Ambrosa é independente, não situação, não oposição, é claro de criticar, de fiscalizar, mas também de ajudar, de colaborar, porque a busca é o desenvolvimento, né? Bidimbal, como você sabe, eu fui eleito na oposição, mas graças ao meu bom Deus, eu nunca atrapalhei a administração do Tony Santiago, eu sempre trabalhei em parceria pra ajudar o desenvolvimento do nosso município. Eu prometi isso em campanha e estou fazendo papel, a população me concedeu de representar nos legislativos. Então, eu só tenho a agradecer ao Tony Santiago também, por aceitar essa conquista através do meu trabalho e a gente, o empenho que a gente tem feito, Bidimbal, é ajudar independente de oposição à situação, porque eu acho que a população, o que espera do político é isso. A gente vem enfrentando no nosso país uma situação complicada no cenário político e eu acho que é um momento de nós se unir em prol da nossa população. Exato, Ambrose. Queria agradecer a participação aqui, parabenizar vocês aí por essa união pela população de grandes rios, sem ficar pensando em picuinhas políticas, então parabéns aí pelo trabalho de vocês e a hora que tiver um tempo aí, manda pra gente uma imagem aí, uma foto aí de vocês aí recebendo essa ambulância que a gente vai ter a honra aqui de também publicar a nossa página na internet, tá bom? Bidimbal, eu que quero agradecer o espaço cedido pela Rádio Nova Era, você que é um amigo da gente, companheiro que tá acompanhando o nosso trabalho, sempre cedendo um espaço pra gente na rádio e eu tenho a agradecer e agradecer ao nosso Deus também por essa conquista para que essa ambulância possa atender a demanda da saúde da nossa cidade, né? E a gente, como eu falei, sempre trabalhar em parceria para que nosso município possa se desenvolver da melhor forma possível. Obrigado mais uma vez e parabéns aí, tá bom? Obrigado Bidimbal, abraço a todos. Aí o Ambrósio falando com a gente direto lá da capital do estado, parabenizar aqui o Ambrósio, né? Esse trabalho importante ali é realizado pelo município e como ele disse, um eleito pela oposição, mas não pra atrapalhar, é claro pra continuar fiscalizando, né? Cobrando, mas também pra colaborar, né? Pra que o município possa se desenvolver sem se preocupar se essa colaboração vai beneficiar ou não, né? Quem tá no poder, quem tá fora no poder, mas sim pensando na população. Então, parabéns ao trabalho da Ambrósio e parabéns também ao Toninho Santiago, que dá essa abertura pra aqueles que tiveram votos no município colaborar, né? Com o município de Grandes Rios. Então, eu acho que os políticos ali estão de parabéns e a população tem que também observar isso. Então, informações da entrega de ambulâncias em Curitiba, né? Com quase 80 ambulâncias e um desses municípios beneficiados é o município de Grandes Rios. Obrigado. 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 Obrigado.